E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Olha o sucesso E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Esse seu namoro tá ficando feio Pra minha cama Então pra que tu se engana Nova, leva o meu beijo Vamos embora Chegou o Robilson Lima, patrão Já bati a minha sem o cavalo, tá amarrado Tirei botes fora, luva por enquanto liberado Devagar vou calibrando minha mente com água ardente Pois ainda tem disputa e afinal é diferente Sou vaqueiro capa louca, testado nas vaquejadas Eu sou de derruba boi E deixar as vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa, recana na canela Recana na canela, recana na canela Vaqueirinha beba, segue quando termina a disputa Recana na canela, recana na canela Ela comigo e eu mais ela E quando termina a disputa, recana na canela Recana na canela, recana na canela Vaqueirinha beba, segue quando termina a disputa Recana na canela, recana na canela Ela comigo e eu mais ela Já baquei a minha sem o cavalo tá amarrado Tirei bota, espora e lua por enquanto liberado E vacavo calibrando minha mente com água atenta Pois ainda tem disputa e afinal é diferente Sou vaqueiro capa louca testado nas vaquejadas Eu sou de derrubar boi e deixar as vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela Vaqueirinha beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela E quando termina a disputa, é cana na canela, é cana na canela Vaqueirinha beba, segue quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela Chama vaqueiro, chama vaqueiro Vem descendo, vem trabalhando Valeu, moe! Cadê o Sul Lima? Olha o sucesso do Vaqueiro, papai Essa música do meu amigo Laércio Alves E meu amigo Meirinho Camão Sucesso, meu patrão Olha a pegada do Vaqueiro, balança, balança Eu não fui educado, mas sou adestrado Calejado da roça, Vaqueiro, porque gosto O meu coração de mim desgarrou Arrumou uma moça da cidade bonita Bilingue, quer me ensinar inglês Mas só se for beijando, beijando, aprendo inglês Tô dedicando dez beijos de cada vez Amando, aprendo inglês Sou meio de roça, Vaqueiro, falando inglês Beijando, aprendo inglês Tô dedicando dez beijos de cada vez Amando, aprendo inglês Sou meio de roça, Vaqueiro, falando inglês Sucesso, meu rei Sucesso, meu rei Vamos embora da pegada do Roqueiro Desgarrou, arrumou uma moça da cidade bonita Bilingue, quer me ensinar inglês Mas só se for beijando, beijando, aprendo inglês Tô dedicando dez beijos de cada vez Amando, aprendo inglês Sou meio de roça, Vaqueiro, falando inglês Beijando, aprendo inglês Beijando, aprendo inglês Tô dedicando dez beijos de cada vez Amando, aprendo inglês Sou meio de roça, Vaqueiro, falando inglês Sucesso, meu patrão Gravada ao vivo no Tinho Estúdio Barreiras Bahia Pra bom entendedor Meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se pede nem mendiga não Já tem o que cliente anquitar a nossa relação Pra bom entendedor Meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se pede nem mendiga não Já tem o que cliente anquitar a nossa relação Acabou, acabou É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã cê tem saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã cê tem saudade, aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, menino Olha o sucesso do vaqueiro Manilson Lima, oi Pra bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem mendiga não Já deu que tinha que dar a nossa relação Pra bom entendedor meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede nem mendiga não Já deu que tinha que dar a nossa relação Acabou Acabou É dano que se recebe então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã cê tem saudade aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu É dano que se recebe então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã cê tem saudade aí é problema seu Já foi, valeu, já foi, valeu Tchau, 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 tchau Olha o vaqueiro Era morador do sertão, marca de calo na mola do interior Mas se mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Era morador do sertão, marca de calo na mola do interior Mas se mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Alô, Rui, que eu sumi pro meu patrão Chama na bota, minha joia Estourou, papai! Olha o sucesso, meu patrão Vamos embora Alô, meu parceiro, Lorival Mariano Essa música é pra você, minha joia Se vê mulher bonita agarrada com o homem feio Pode botar fé que tem dinheiro no meio Se vê mulher bonita agarrada com o homem feio Pode botar fé que tem dinheiro no meio Tem dinheiro no meio Dinheiro no meio Mulher bonita agarrada com o homem feio Tem dinheiro no meio Dinheiro no meio Mulher bonita agarrada com o homem feio O meu pai tá namorando uma novinha Ela é bonita, é um tremendo avião Passoque ela só tem dezoito anos E o meu pai o gastou cinquentão Passoque ela só tem dezoito anos E o meu pai o gastou cinquentão Se vê mulher bonita agarrada com homem feio Pode botar fé que tem dinheiro no meio Se vê mulher bonita agarrada com homem feio Pode botar fé que tem dinheiro no meio Tem dinheiro no meio, dinheiro no meio, mulher bonita agarrada com homem feio Tem dinheiro no meio, dinheiro no meio, mulher bonita agarrada com homem feio O meu pai tá namorando uma novia, ela é bonita é um tremendo avião Mas só que ela só tem dezoito anos e o meu pai um gastou cinquentão Se vê mulher bonita agarrada com homem feio, pode bota a fé que tem dinheiro no meio Se vê mulher bonita agarrada com homem feio, pode bota a fé que tem dinheiro no meio Tem dinheiro no meio, dinheiro no meio, mulher bonita agarrada com homem feio Tem dinheiro no meio, dinheiro no meio Mulher bonita agarrada com homem feio Essa música é do meu amigo Lorival Mariano O presidente dos corres do Brasil Viver mulher bonita agarrada com homem feio Pode botar fé que tem dinheiro no meio Ela arruma os cabelos, prepara o jantar Se perfuma toda pra lhe agradar Se doa, se entrega em tudo que faz Você nem aí sequer notou Você não tem noção da besteira que faz Não captou os sinais da patroa Perdeu a preferência, a galera, oba Quem não dá assistência, abre concorrência Você perdeu a preferência Não captou os sinais da patroa Perdeu a preferência, a galera, oba Quem não dá assistência, abre concorrência Você perdeu a preferência Ela arruma os cabelos, prepara o jantar Se perfuma toda pra lhe agradar Se doa, se entrega em tudo que faz Você nem aí sequer notou Você não tem noção da besteira Você não tem noção da besteira que faz Que não dá assistência, abre concorrência Você perdeu a preferência Chama patrão, chama menino Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedar em boi pesado, destralar o mocotó Toça de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mão, solta, solta Ei, 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 boiada Celo cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Dovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Celo cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Dovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedar em boi pesado, destralar o mocotó Toça de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play Ei, 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 boiada Celo cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Dovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Celo cavalo, vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiada Dovidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Vamos embora Vantilson Lima Chama na bota É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração Me deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo E um burrico de jumento Vem assim juntar a nós Não tenha constrangimento No estralo da ferradura Vem da poeira subir Cavalgada é festa boa Pra quem quer se divertir Cavalgada é de verdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgar é o que eu mais gosto na vida Não tem hora de chegar nem partida Cavalgada em casa é grande moção Cavalgada em casa é grande moção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita A cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa No trote galopo carreira Subindo descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Bora safonar Olha a Marina Acordeon Nos teclado Meu parceiro Rodrigo Teclas De barreiras Cavalgada é de verdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgar é o que eu mais gosto na vida Não tem hora de chegar nem partida Cabalgama em casa é grande emoção Cabalgama em casa é grande emoção Olha a fila pessoal, vamos lá de dois em dois A festança tá bonita, a cerveja vem depois O bailão tá preparado, o churrasco tá na praça No troca, logo, carreira, subindo, descendo, ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa André Nascimento na viola Aô, paixão! Abração da galera de Serra do Romário Bahia Acontece que você em toda minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro, mais além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu só sei que vou te amar em toda minha vida E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim e uma noite fria Eu quero ter você pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vamos simbola! Vem me amar Vem me amar Vem me amar Olha o sucesso do raqueiro Eu quero ter você pertinho de mim Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Fala comigo, Betoê! Oi! Vamos simbola! Cachorrão Produções A marca do sucesso, papá Alô, cabeça na percussão Direto do Ceará, papá Chama na bota Oi! Alô, minha vaquerama E cavalgada de todo o Brasil Recebo o abraço do vaqueiro Vandil Sulima Ho, ho, ho Vamos simbola! Vamos simbola! Uh! Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer, vaqueiro E tangendo o gado É minha devoção E mil campos delados É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Um cachorro bom de gado A colinha cavalgada E o cantador E o cantador A boião Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer, vaqueiro E pintando o gado É minha devoção Ver meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Onde tem um cavalariado Um cachorro bom de gado Um boi bravo corredor Onde se reúnem os encorados Um forrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada A colinha cavalgada E o cantador A boiando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Me chama que eu tô chegando Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer, vaqueiro E pintando o gado É minha devoção Ver meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão 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 Música